Vem, Corraivaqueiro, vem! Hoje acordei lembrando daqueles momentos De nós dois no mesmo cavalo sentindo o vento Por isso quando eu sumo sempre me acham num bar Porque toda vez que eu lembro vou me embriagar Vem a voltar pro vaqueiro, vamos viajar Vamos sair pelo mundo, vaquejada não vai faltar Aqueles momentos bons vamos relembrar Nega, me dá outra chance pra gente se amar Oh nega, volta pro vaqueiro Porque se você não voltar, eu tô desespero Oh nega, volta pro vaqueiro Porque se você não voltar, eu bebo as cachaças do mundo inteiro Oh nega, volta pro vaqueiro Porque se você não voltar, eu bebo as cachaças do mundo inteiro Oh, e vem com raivaqueiro Hoje acordei lembrando daqueles momentos De nós dois no mesmo cavalo sentindo o vento Por isso quando eu sumo sempre me acham no mar Porque toda vez que eu lembro vou me embriagar Nega, volta pro laqueiro, vamos viajar Vamos sair pelo mundo, laquejada não vai faltar Aqueles momentos bons vamos relembrar Nega, me dá outra chance pra gente se amar Oh, nega, volta pro vaqueiro Porque se você não voltar, eu tenho desespero Oh, nega, volta pro vaqueiro Porque se você não voltar, eu bebo as cachaçãs do mundo inteiro Oh, e vem com raivaqueiro Porque se você não voltar, eu tenho desespero Oh, nega, volta pro vaqueiro Porque se você não voltar, eu bebo as cachaçãs do mundo inteiro Oh, e vem com raivaqueiro Oh, e vem com raivaqueiro É pra tocar seu coração Raivaqueiro Raivaqueiro Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Fica sofrendo, eu não sou louco Uou, 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 uou Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Se não vai me dar um outro Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Ficar sofrendo eu não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Se não vai me dar um outro Cadê o amor? Se não vai me dar um outro Ficar sofrendo eu não sou louco E vem se apaixonar Essa é pra sofrer com raiva aqui Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem, tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E vou a quem doer, nunca doer Corrindo embora com meu picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer, nunca doer Corrindo embora com meu picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse corpo que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem, tá tudo fora do normal No momento a gente tá enganando quem, tá tudo, nunca doer E vou a quem doer, nunca doer Corrindo embora com meu picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer, nunca doer E dou a quem doer, nunca doer Corrindo embora com meu picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse corpo que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse corpo que eu saí É um raivaqueiro falando de amor Raivaqueiro Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Ou me enganou demais Não me amou como eu te amei Desce por favor Não, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vou me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Se você me pediu pra te esquecer Se você me pediu pra te esquecer Que você me pediu pra te esquecer Que você só me usou Não, não dá mais pra te esquecer E você me pediu pra te esquecer Que você me pediu pra te esquecer Você podia ter caprichado em menos um beijo Bebia ter pecado letra na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou, nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir, não é café, não é culpa da morena Do beijo da morena, sim, na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia eu sinto nada O amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas Meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado Esquecendo eu esqueci, eu não consegui dormir Se não é café, não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu tenho pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela roubar a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena É o raiva quebrou É o raiva quebrou Fez se apaixonar Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o raiva quebrou Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê, vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê É o raiva que entrou Vem se apaixonar Vem com o raiva queiro, vem Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com seu sorriso Sonhei com seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E vem com o raivaqueiro, bebê Vem se apaixonar com o raivaqueiro Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar É o raivaqueiro apaixonado É o raivaqueiro apaixonado Foi sumida Foi sumida Tu tava perdida né O que aconteceu mulher Tu foi enganada Foi enganada Sentiu o gosto Aí lembrou de mim Quer voltar de novo Fala assim com ela ó Nem vem não tem volta não Me chama Pode chorar se humilhar Que agora é problema teu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou noquear É o raivaqueiro Foi sumida Tu tava perdida Tu tava perdida né Tu tava perdida né O que aconteceu mulher Tu foi enganada Eu senti o gosto Daí lembrou de mim Quer voltar de novo Nem vem não tem volta não Pode chorar se humilhar Pode chorar se humilhar Que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar se humilhar Que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade não vou noquear É o raivaqueiro É pra tocar seu coração Oh 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 oh... E vem com o raivaqueiro vem! Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do camaré A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bom sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chata é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua assentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Quando eu colocar de novo, aquele nosso amor É gostoso demais Volta rapariga, com você é mais gostoso Volta rapariga, com você é mais gostoso Volta rapariga, com você é mais gostoso Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar do camaré A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bom sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chata é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua assentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquele nosso amor É gostoso demais Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua assentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquele nosso amor É gostoso demais Volta rapariga Volta bebê Isso é raivaqueiro Isso é raivaqueiro Isso é raivaqueiro Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar? Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que em dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver é dar valor no amor De quem te ama Vem chorar com o raivaqueiro, vem Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Apesar de tudo que vivi, eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Por te amar Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só Te engana Vai aprender Vai aprender A viver é dar valor no amor De quem te ama Se liga no piseiro Aqui é o raivaqueiro Meu coração de pecado, de coco Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no vidro que Você é a mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse baqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Enquanto eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu E vem com o raivaqueiro Vem Meu coração de pecado, de coco Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no vidro que Você é a mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse baqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Enquanto eu te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Se liga no piseiro Aqui é o raivaqueiro É o raivaqueiro apaixonador E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Trocar o meu beijo E no de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo É o raivaqueiro apaixonador Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo É o raivaqueiro apaixonador É isso que eu vou sentir Porque toda vez que eu vejo a sua Só tu Porque de toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra sofrer com raivaqueiro É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vejo as suas fotos Porque de toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu não Tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Uou É pra sofrer com raivaqueiro Vem com raivaqueiro, vem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Vem com raiva queelo, vem Vem. Vem. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cena eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena e a força da natureza Eu tenho a senha e a cerveza Eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Eu tô perdido na turma de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Eu dou conta disso tudo Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brada me esperar Vem com raiva aqui Eita porra gostou E chama Então vem, vem comigo nenê Vem, vem ser meu bem Vem ser meu bem Isso é raivaqueiro, campeão das vaquejadas Tua queijada é minha vida Eu não troco ela por nada Quem quiser este vaqueiro tem que amar a vaquejada Vamos pegar os cavalos e sair pela estrada Vamos levantar poeira Saco de arquivada, saco de arquivada Vem ser meu bem Então vem, vem comigo nenê Vem ser meu bem Vem ser meu bem Isso é o raivaqueiro, seu vaqueiro apaixonado Tua queijada é minha vida Eu não troco ela por nada Quem quiser este vaqueiro tem que amar a vaquejada Vamos pegar os cavalos e sair pela estrada Vamos levantar poeira, saco de arquivada Onde eu passo com cavalo, minha marca é registrada Eu sou o raivaqueiro, campeão das vaquejadas Mulher pra ficar comigo tem que ser desapegada Pois vaqueiro de verdade não tem hora de ir pra casa Então vem, vem comigo nenê E vem ser meu bem Vem ser meu bem Então vem, vem comigo nenê Vem ser meu bem Vem ser meu bem Então vem, vem comigo nenê Vem ser meu bem Vem ser meu bem Então vem, vem comigo nenê Vem ser meu bem Vem ser meu bem Pra cima É um raivaqueiro Vem se apaixonar O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E que veja essa mesma cena E vai saber Gosto de uma traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Você foi incapaz Que um dia você passe o mesmo E que veja essa mesma cena E vai saber Gosto de uma traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz De me amar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Faz tanto tempo, no seu número eu não sei se ainda tem um mato, lembro Amo em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém é mais um mato Eu tô perdendo, o tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo, vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez, que nunca vai ser, nunca e pra sempre, ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis E nunca passa a vez, que nunca vai ser, nunca e pra sempre, ser talvez Quem é que não tem um aê? É o raivaqueiro Falando de amor Amo em silêncio A cada chance que você dava a alguém É mais um ativo perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Um arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem um aê? E quando fala aê? Vem ela na cabeça mesmo tendo outra aze Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem um aê? E quando fala aê? Vem ela na cabeça mesmo tendo outra aze Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem um aê? É o raivaqueiro Falando de amor Essa é pra chorar com o raivaqueiro Vem se apaixonar Sai Daquele boteco e fui direto lá pra casa Nem percebi que minha bota e chapéu Larguei no meio da estrada Assim eu vou arriscar Assim eu vou arriscando Cada uma das minhas mágoas Ela sumiu, me deixou, me trocou Por um fazendeiro Mas o que ela ainda não sabe É que felicidade Não se compra com dinheiro Volta pra mim Meu amor Não me deixe Ser um prisioneiro Desse amor maltratado Você é minha carcereira Amar você é muito mais que um pesadelo Vou falar pro mundo inteiro Que eu já esqueci você Amar você é um caso complicado O resultado deste amor Só poderia andar errado Você vai chorar E vai se arrepender Quando acordar vai ser tarde Eu já esqueci você Você vai chorar E eu não vou estar nem aí Quando acordar vai ver Que foi eu que parti Amar você é muito mais que um pesadelo Vou falar pro mundo inteiro Que eu já esqueci você Amar você é um caso complicado Amar você é um caso complicado O resultado deste amor Só poderia dar errado Você vai chorar E vai se arrepender Quando acordar vai ser tarde Eu já esqueci você Eu já esqueci você Você vai chorar E eu não vou estar nem aí Quando acordar vai ver Que foi eu que parti Quando acordar vai ser tarde Foi eu que parti Quando acordar vai ser tarde E foi eu que parti. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto